O casal, que está todo ensanguentado, sentado no chão, estava em um bar localizado na Rua México, com Raimundo Cantuária, no bairro Nova Porto Velho, quando foram agredidos. Segundo as informações da polícia, o casal foi espancado por um grupo de pessoas, depois de um desentendimento com uma outra mulher não identificada. Não se sabe ainda qual seria o motivo da confusão. Uma equipe da polícia militar foi acionada e quando chegou no local, os possíveis agressores já não estavam mais. Os policiais tentaram colher mais informações com as pessoas que estavam no bar, mas não souberam informar nada sobre a confusão. Uma equipe do SAMU foi acionada para prestar os primeiros atendimentos e o casal foi encaminhado para a UPA, da Zona Leste. As imagens são de Jorge Ferreira e Yuri Fragoso para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.